Já tem um tempo que as pessoas ficam gravando o nada com os seus snapshots, com aqueles filtros de rosto de animais, e do nada funcionava, como se tivesse um rosto invisível para nós ali no ar. E bem, esses não são os únicos casos estranhos capturados pelo Snapchat, porque nem todo mundo os usou dessa maneira, e mesmo assim conseguiu capturar coisas bem cabulosas com eles. Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa, e no vídeo de hoje você confere 9 fantasmas gravados com Snapchat. Antes de começarmos o vídeo, eu quero fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Você sabe desenhar? Que tal aprender a fazer seus próprios personagens de anime? Clique no primeiro link da descrição e conheça o Quero Desenhar, onde você vai aprender a fazer desenhos incríveis! Em nono lugar, troca de rostos. Existe uma função no aplicativo que faz essa troca de rostos com quem quer que esteja do seu lado, trocando o seu rosto até mesmo com o do seu cachorro. Essa deve ser uma das funções mais divertidas, não é mesmo? Afinal de contas, milhares de pessoas já fizeram isso pelo menos uma vez na vida, e até hoje fazem. Só que uma japonesa tentou fazer o mesmo, e sem ninguém do seu lado, decidiu procurar o seu amigo fantasma para tal coisa. E o resultado não poderia ser pior. Ela acabou ficando com essa cara toda esquisita e deformada, enquanto que o seu querido amigo fantasma ficou com o seu lindo rosto. O problema é que ela não foi a única a passar por esse trauma, já que existem outros casos como esse pela internet afora. Em oitavo lugar, comunicação. Essa mulher, lá nos Estados Unidos, estava fazendo uma pequena gravação às 3 horas da manhã, de acordo com ela mesma, quando conseguiu capturar esse rosto incrível em sua frente. Seu espanto foi tanto, que ela logo pediu para que gravassem com um outro celular, provando assim que o seu aplicativo de fato estava gravando algo a mais ali. De acordo com ela mesma, tal coisa tentaria se comunicar com ela, e por isso que quis aparecer por tantas vezes assim na sua filmagem. Mas logo ela parou de gravar tal bizarrice, com medo de ser alguma coisa nada amigável, como de costume. Em sétimo lugar, filtro de cachorro. Esse homem estava querendo usar o filtro do Snapchat, aquele famoso cachorrinho. Mas quando abriu a sua câmera, viu que ela já estava capturando um rosto estranho e invisível bem à sua frente. Esse rosto, pelo visto, estava fazendo todos os movimentos necessários para ativar a linguinha do aplicativo, o que é bem estranho, já que essa língua ficava aparecendo e desaparecendo. Ele logo tratou de publicar isso na web, e os comentários foram diversos, se tornando um viral nos grupos de terror da internet. Em sexto lugar, paixão. Nas relações amorosas da vida, sempre há uma desconfiança, tanto por parte da mulher, quanto pela parte do homem. E nesse caso aqui, não é diferente. Com a mulher enciumada, pensando que o seu namorado não estava no trabalho, e sim por aí fazendo coisas indevidas, e que por isso, pediu uma prova a ele sobre a sua localidade atual. Ele disse a ela que estava sim no trabalho, e por isso mandou uma prova de sua honestidade, enviando uma foto a ela nesse local. Ele era enfermeiro, e estava de plantão naquele dia, enviando a ela uma foto do corredor do hospital. Ele fez a foto com o Snapchat, sem perceber, e quando enviou a sua amada, pôde notar que tinha capturado algo muito esquisito, o observando ao fundo do corredor. De acordo com alguns, esse espírito seria de uma mulher, e pelos seus trajes, ela também seria uma enfermeira antiga, assim como ele. Em quinto lugar, Coroa de Flores. Um dos filtros mais utilizados pelos usuários do aplicativo, com toda certeza, é a Coroa de Flores, que além de te deixar um pouco mais bonito, ainda decora a sua cabeça cheia de chifres. Uma pessoa foi usar o aplicativo, e antes de o fazê-lo, decidiu tirar uma foto da sua frente, com um efeito ativo, e o resultado não poderia ser pior. Essa pessoa conseguiu fotografar este rosto horrível, que parece olhar fixamente para ela, com esses olhos vazios, e aparência bem maléfica. Para não dizer outra coisa, creio eu, que essa pessoa não deve ter dormido direito à noite naquele dia, e se duvidar, nem ao banheiro ele foi, quando teve vontade, de tanto medo. Em quarto lugar, Teto. Esse homem estava usando o filtro do seu celular, apenas testando o aplicativo. Foi daí, que em um desses testes, que ele descobriu, que se mirasse para o teto de sua casa, conseguiria capturar algo de lá. E bem, nem preciso dizer, que isso por si só, já deixou o cara com bastante medo, não é mesmo? O pior de tudo, é que esse rosto não ficava parado, como os outros, porque ele se movia, e pelo que parece, gesticulava, assustando ainda mais, quem quer que estivesse filmando isso. dêem uma olhada no vídeo completo. Então, táchimo. De novo, vale, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, Que descarga Que descarga Que descarga Que descarga Demasiadas coisas estão passando Eu tenho Uma estampa da Virgem Eu não creio que seja Em terceiro lugar, na escola Esse vídeo foi gravado em 2016 E de acordo com a altura dele Ela estava apenas gravando Um par de irmãs, que eram Suas amigas, na escola Enquanto estavam na hora do intervalo Porém, no momento da gravação A cinegrafista não percebeu Que existia alguma coisa de errado No meio de tudo aquilo E acabou esquecendo Só mais tarde, quando ela foi olhar novamente O seu vídeo, que percebeu Que algo estava intrometido ali No meio das jovens E que provavelmente Aquilo já não estava mais entre os vivos Em segundo lugar, Perseguidor Esse aqui é bem curtinho até Mas não deixa de ser muito assustador Acontece que essa mulher Resolveu filmar a parede de sua casa Enquanto estava deitada Afim de capturar alguma coisa muito estranha E bem Usou o filtro do Snapchat para isso E acabou conseguindo Para o seu terror De acordo com ela mesma Essa não é a primeira vez que isso acontece com ela E sim a quarta vez Sempre que ela se sentia sendo observada Logo pegava o seu celular E começava a gravar os seus arredores Para ter certeza de que tinha mesmo algo ali E que ela não estava ficando maluca E bem Eu acho que ficar maluco nessa situação Era bem melhor do que isso Não é mesmo? Em primeiro lugar Na cozinha Esse é um dos vídeos mais aterradores Sobre o Snapchat Além do segundo Esse carinha aqui Não acreditava que estava sozinho Em sua cozinha E por isso decidiu gravar E ver se conseguia capturar algo Eu não sei porque as pessoas fazem isso Na moral Acontece que ele capturou Alguma coisa com o aplicativo E essa coisa Não parecia estar intimidada com isso Já que apareceu nele E até mesmo fez alguns movimentos Enquanto estava na sua frente Com toda certeza Esse cara aí Nunca mais Quis usar esse aplicativo Para ver uma coisa como essa Depois desse ocorrido Preferindo fazer o que Qualquer um faria em seu lugar Levantar E sair correndo de casa Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Não esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu gostei Eu vou ficando por aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau